Como comprar uma... Como abrir uma loja online do zero? Ao fazer esse vídeo agora, eu fechei os olhos e eu fiquei imaginando como é que era pra Sabrina, de alguns anos atrás, quando eu estudava na Gama Filho, eu estudava engenharia na Gama Filho porque eu ganhei uma bolsa do ProUni, morava na Tijuca e eu fazia um estágio na PUC. Nesse período aí, né, se eu gastar mais ou menos duas horas e meia de trânsito, eu lia. O celular era uma dificuldade naquela época, né, e olha que eu tô falando de uns 13, 14 anos atrás. E meu sonho era ter aquele celularzinho da Xuxa, sabe, que tinha um X assim coloridinho? Essa era eu. E eu fiquei pensando por um momento, como é que seria se lá atrás eu recebesse um vídeo agora falando sobre o que precisa acontecer pra abrir uma loja online? Com certeza eu teria errado muito menos, porque assim, criar uma loja online não é difícil. Criar uma loja online não é um bicho de sete cabeças. É simples, é fácil e você pode fazer sozinha, inclusive. Quando eu iniciei, eu comecei utilizando uma ferramenta que se chamava Magento. Qual o problema do Magento? É que eu dependia diretamente de um programador. Essa benção desse programador, nesse exato momento, você imagina aqui que eu tô xingando muito, tá? Essa benção desse programador, quando eu quis sair dele, ele tirou meu site do ar. Eu fiquei 18 dias sem vender. Por quê? Porque eu não assinei um contrato direito, eu não cuidei desses detalhes, eu deixei o meu domínio nas mãos dele, então ele pôde fazer tudo isso comigo. E, cara, como tem gente malandra no universo, né? E aí a gente precisa se blindar, a gente precisa se defender. E o meu objetivo com esse vídeo é que você se blinde, que você se defenda e que você não caia nos mesmos erros que eu caí quando eu comecei. E aí lá quando eu iniciei, eu comecei no Magento, errei porque tava na correria, ele falou, precisa registrar o domínio. Eu falei, toma o meu cartão. Aí ele registrou o domínio no nome dele. Não cometa esse erro. Mas eu comecei no Magento e aí eu precisei trocar de agência. Na hora que eu fui trocar, eu cometi outro erro, porque não basta um. Eu cometi um erro gigantesco de contrato, que eu pagava por visualizações. Ou seja, se eu fizesse uma ação com a influenciadora digital e o meu site tivesse muitas visitas e ninguém comprasse, eu teria uma conta gigantesca. É, eu fiz errado. A gente erra na jornada. Só que eu preciso te dizer que você não precisa errar como eu errei. E mesmo errando como eu errei, a Francisca hoje é uma potência, uma gigante. Eu vendo muito através do meu e-commerce. Eu tenho centenas de empreendedoras que também têm loja online e têm grandes resultados aqui na internet. Primeira coisa que você precisa entender é que a internet é a rua, a rua mais movimentada do mundo. E você pode sim ter uma loja online começando do zero, você pode sim realizar seus sonhos através da loja online, você pode potencializar ainda mais o seu negócio utilizando a internet. Então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E o ponto é entender por que as pessoas compram online. As pessoas compram online porque tem muita gente que não gosta de comprar numa loja, tem muita gente que não gosta de comprar só pelo WhatsApp. Então para cada tipo de negócio existe o cliente ideal. Quando você vai montar uma loja online, o seu motivo, o seu objetivo é pensar sempre em como é que as pessoas pensam quando elas compram online. Só que o que vocês fazem? Vocês vão lá e montam uma loja no Instagram. E aí vocês querem vender pelo WhatsApp, pelo Instagram. Aí está lá de noite, deitada assim, eu chego e cochilar, o telefone cai na cara, perde o marido. Por quê? Porque a pessoa te responde, te causa ansiedade para responder aquela outra pessoa. Aí a pessoa te pergunta no inbox do Instagram quanto custa. Aí você fala com ela, aí ela fala qual o frete, aí você pede o CEP dela. Aí ela não te responde mais. Aí você já fica na ansiedade achando que você perdeu venda. Por quê? Porque o seu processo de vendas está amador. O seu processo de vendas está manual. Então para vender na internet a gente não pode ficar com o processo amador, a gente não pode ficar com o processo manual. O nosso processo precisa ser automatizado. O nosso processo precisa ser pronto para poder escalar e ter mais resultado. Ah, Sabrina, você saiu lá do Magento. Como é que você montou o seu site? O meu site hoje é no Bag, que é uma ferramenta simples, fácil, prática, que eu utilizo no meu site. Eu vou deixar teu link aqui embaixo. Preenche lá e fala com eles para que você possa ter uma loja no Bag também. Quando você vai montar uma loja online e fazer esse processo de vendas e sai desse processo amador e assim, está tudo bem começar no amador. Agora você que não começou ainda tem uma loja online. As pessoas me perguntam, Sabrina, eu quero vender na internet. Qual é o meu primeiro passo? Monte uma loja online. Ah, eu quero começar pelo Instagram. Começa sabendo que você vai desistir, vai perder dinheiro, vai perder tempo e não vai. Ah, mas lá é de graça. Só que lá não vende, não escala. O Instagram não é seu. O Instagram é um dos canais de vendas. Eu acredito em 17 canais de vendas e a gente utiliza 17 canais de vendas aqui. O Instagram é só um canal de venda que pode sim acelerar o seu resultado, que pode sim potencializar as suas vendas, que pode sim fazer a atração de novos clientes, que você vai utilizar para fazer tráfego pago. Mas o seu Instagram não é uma loja. Então a gente precisa ter um ambiente seguro para que o seu cliente entre, para que o seu cliente navegue, para que o seu cliente escolha os produtos, para que ele escolha o tamanho, para que ele selecione os fretes que ele quer e para que automaticamente ele receba esse produto na casa dele. Porque a gente vai ter alligators de pagamento integrado. E assim, quando o cliente compra na sua loja online, o primeiro pilar que a gente tem que passar para esse cliente é confiança. O cliente precisa confiar na nossa loja em todo momento. Porque vai chegar um momento no processo de venda, que você está ali vendendo o seu produto, que o cliente vai te dar o bem mais importante dele. O cliente te dá o cartão dele, o cliente te dá o dinheiro dele. Você fica com o dinheiro, com o cartão e com o produto. E o que acontece nesse momento? Se você não passa confiança, você começa a receber mensagem de 2 em 2 minutos do cliente querendo arrastar ele. Então o processo de vendas na internet é sobre automatizar. Porque quando você automatiza, você ganha escala. E sobre confiança, porque se você automatiza e não é uma loja que gera confiança, você não vai vender. E o que eu fiz para conseguir alcançar milhares de clientes como a gente alcança? Nós utilizamos canais de vendas, 17 canais de vendas, para atrair mais pessoas para o nosso site vender mais. O site, gente, é como se fosse um shopping. Então imagina aí um shopping. O que acontece no shopping? A gente tem uma loja americana, o cinema, Copenhague, McDonald's. A gente tem várias lojas. Cada pessoa vai no shopping por um motivo. No final do dia, passaram ali pelo shopping 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. A loja online é a mesma maneira. Nós temos 17 canais de aquisição, que são canais que vão trazer pessoas para o seu site. E aí no final do dia, eu tive um monte de pessoas ali no meu site. E quando a gente fala disso, eu tenho muitos canais para ter várias estratégias que principalmente não dependam diretamente de mim para estar rodando 24 horas por dia e fazendo o seu site uma máquina de vendas. Segundo ponto é entender que quando você tem uma loja online, a gente vai precisar de um método, um caminho, um passo a passo. Coisas que já foram feitas e validadas para que você não erre. Não cometa os erros que eu te contei no início. Não crie ou pense coisas que vai fazer com que você só distancie do seu objetivo. E o terceiro e mais importante é uma mentalidade. Quando você vai criar uma loja online, a gente precisa ter uma mente empreendedora. Uma mente de investimento. O que eu vejo muito comum as pessoas errarem? Primeiro, elas se preocupam em comprar o produto. Coloca energia no produto. Depois elas vão pensar na persona, depois elas vão pensar no canal de venda, depois elas vão pensar na marca, depois elas vão pensar em ter um site. Só que aí na hora que você vai pensar em ter um site, você já está aqui com todo um problema. Você está com o estoque parado, conta chegando, ficando louca, preocupada e aí você quer desistir. A consequência da desistência é uma falta de conhecimento que te direciona para o sucesso. E aí a gente fala um pouquinho de Ah, eu não tenho uma loja online porque preciso de tráfego pago. Pensa comigo, quanto custaria hoje uma loja na rua mais movimentada do centro da sua cidade? 5 mil? 10 mil? 15 mil de aluguel? Se para você estar com a sua loja num lugar extremamente movimentado tem um custo, significa que quanto mais pessoas passam na frente da sua loja, quanto mais pessoas te conhecem e te visitam, mais você tem probabilidade de vender. Na internet é a mesma coisa. Eu posso montar um site só orgânico? Posso. Mas não é inteligente, porque eu posso usar o tráfego pago para maximizar aquilo que eu faço de bom. Para atrair mais pessoas, para que mais pessoas venham para a minha loja, para que mais pessoas comprem de mim, para que mais pessoas tenham resultado com o meu negócio. Quando a gente vai vender na loja online, a gente precisa vender duas coisas. Primeiro você vende uma foto, você vende um desejo. E a segunda coisa é vender o seu cliente usando aquele produto. Você já viu a loja daquelas panelas, aquelas frigideiras que não grudam? O que ela faz? Ela tem uma página que mostra a frigideira, que tem um vídeo mostrando a frigideira, que prova que não gruda, e ela lava a frigideira e usa a frigideira. Isso vai fazer com que a pessoa tenha um desejo de ter aquela frigideira. Por quê? Pela maneira que ela usa. Depois você vê aquilo na cozinha. Uma cozinha tão linda, uma pessoa bonita cozinhando, que nem ficou fedida depois de fritar o bife de fígado. Né? E aí você se vê naquilo ali. Só que a mesma coisa que vale para a frigideira, vale para tudo. Por que a gente compra um vestido? Minha, tem hora que eu passo horas vendo as mulheres fazendo assim com os vestidos, sabe? Uns videozinhos fazendo assim com o vestido. Eu quero ter um vestido. Por que a gente compra um sapato? Porque você vê as pessoas calçando e usando. Você deseja o produto e você também deseja o modo de uso daquele produto. Você também deseja estar usando aquele produto. Seja para pertencer a algum grupo, seja para fazer parte de algo, mas é sobre despertar o desejo. Esse despertar de desejo a gente faz com rede social, a gente faz com TikTok, a gente faz com Instagram, a gente faz aqui no YouTube, a gente faz por e-mail, a gente faz com tráfego pago, a gente faz com influenciadoras digitais. E isso com um único objetivo. A gerar valor, agregar valor e fazer com que as pessoas entrem no seu site e comprem mais de você. Eu não sei qual sua dúvida, mas quando eu comecei a ter a minha loja online, eu tinha várias dúvidas. E esse canal aqui é para a gente fortalecer ainda mais essa conexão entre você e eu. É para a gente criar e fortalecer a nossa comunidade de empreendedoras. Eu acredito muito, falei com vocês, ninguém para uma mulher decidida a fazer seu negócio dar certo. Esse é meu ano do conteúdo. E esse meu ano, eu quero produzir muitos vídeos legais como esse, ajudando você que está começando agora. E para isso, eu preciso que você vá aqui embaixo nesse vídeo agora e deixe a sua pergunta sincera sobre a sua dúvida. Independente, sabe aquele negócio que você fala assim, ai, minha dúvida é muito besta, tem vergonha? Coloca. Ai, minha dúvida é muito difícil, ela não vai responder. Coloca. Eu vou falar com vocês sobre 17 canais de vendas, sobre estratégias de vendas, sobre como conseguir influenciadoras para o seu negócio, sobre como potencializar e principalmente, como transformar você em uma empreendedora muito maravilhosa e de resultado. Isso aqui que eu estou mostrando para você agora, é um evento que eu faço em São Paulo duas vezes no ano. Esse evento se chama Potencialize, porque eu acredito muito que para ter resultado, não só com uma loja online, mas com negócios de verdade, longos e duradouros e lucrativos, a gente precisa fortalecer a nossa mentalidade, a gente precisa conhecer novas ferramentas para ter sucesso e principalmente a gente precisa trabalhar estratégias para conseguir colher o que a gente precisa. Eu desejo que você tenha sonhos audaciosos, que você comenta aqui qual é o seu grande desafio, conte comigo nessa sua jornada. deixa seu like no vídeo que eu vou deixar para você agora um vídeo para você ver como é o nosso Potencialize e eu espero te encontrar em São Paulo uma das duas vezes que eu faço esse evento no ano. Comenta aqui embaixo sua dúvida, deixa o seu like, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. 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 Tchau.